A tontura é uma queixa muito comum em pessoas que sofrem de transtornos de ansiedade, com ansiedade tóxica. Embora sempre seja importante e fundamental consultar um médico especialista, um otorrino, para descartar possíveis causas orgânicas da tontura, eu vou passar para você três estratégias extremamente eficientes, rápidas, simples, para você poder combater, para você poder ter um alívio imediato nessa tontura, caso ela seja causada pela ansiedade. Para quem não me conhece, meu nome é Marco Antônio Abudio, sou médico psiquiatra, formado pela Universidade de São Paulo, fiz residência clínica no HC, sou médico clínico, e o meu objetivo aqui é dar para você o padrão ouro de tratamento, para que você possa curar a ansiedade de forma definitiva, de forma natural, sem recaídas e reconquistar a paz, a liberdade, a possibilidade de escolher o que você quer fazer sem se preocupar se você vai passar mal ou não, que a liberdade, a liberdade que a ansiedade tira da gente. Bom, o primeiro passo é a gente aprender ou ter ferramentas para controlar a nossa respiração. Antes de continuar o vídeo, eu preciso te fazer um convite especial. Aqui abaixo do vídeo tem um link na descrição, nos comentários. Esse link é para você se inscrever gratuitamente na Maratona Viva Livre da Ansiedade, que é um evento online gratuito que vai acontecer nos próximos dias. E nessa maratona você vai aprender como é possível curar a ansiedade de forma definitiva, um passo a passo prático, natural, com melhor do que a ciência tem em termos de evidência da minha experiência. Eu sei que você deve ter ouvido isso muitas vezes, mas de fato, joga meu nome no Google, veja aqui os depoimentos e veja que eu não estou aqui para brincadeira. Além disso, você vai ter vários materiais exclusivos, por isso entre no grupo de WhatsApp também. Agora, volta para o vídeo. Isso pode ocorrer tanto se você tiver uma tontura aguda, quanto para prevenir a respiração. O objetivo é que a gente respire de uma forma mais lenta, com menos respirações por minuto, e também com uma expiração soltando o ar de forma mais prolongada do que puxar o ar. Uma dessas técnicas muito comuns é a respiração 478, mas eu acho ela, às vezes, muito complicada. A gente pode fazer um certo encurtamento dela, fazer uma respiração 234. Como assim? Você puxa o ar em dois segundos... Segura em três e solta em quatro. Puxa o ar em dois, segura em três e solta em quatro. Se você quiser juntar essa técnica com outra técnica da respiração diafragmática, você pode fazer isso. A diferença é que aí você vai forçadamente, enquanto você respirar, fazer a sua barriga subir e descer. Você vai, quando puxa o ar, fazer a barriga subir. Depois você desce. Agora, se você está numa crise aguda de tontura, isso é para prevenir. Se você está numa crise aguda de tontura, o que você vai fazer? Você vai prender o ar. Você vai inspirar, prender, segurar, o máximo que você puder. Em geral, eu deixo ali uns 10 segundos. Se você conseguir segurar 20 segundos, pode ser. E soltar. Então, é inspirar, segurar e soltar. E você não precisa contar quanto tempo você demora para inspirar nem para soltar. Mas você conta o quanto você prende a respiração. Então, você puxa, prende e solta. Puxa, prende e solta. Eu sei que vai parecer que você vai sufocar, mas confia em mim. Não vai, porque na ansiedade ocorre exatamente o contrário. Eu nem vou explicar hoje o que ocorre da alcalose respiratória, que eu já falei um milhão de vezes. Mas isso tem muitos, muitos vídeos que eu explico isso. E eu explico isso também na Maratona de Valente da Ansiedade, que é um evento gratuito online, que eu faço algumas vezes por ano, para poder, enfim, basicamente organizar todo o raciocínio e dar um plano para você de começo, meio e fim de como curar a ansiedade de forma natural, completa e definitiva. Bom, agora vamos ver as outras estratégias que essas, em geral, não são tão faladas. Elas não têm exatamente a ver com a expiração. Uma outra questão da ansiedade é o seguinte. Ela altera, enfim, os circuitos do cérebro que controlam a ansiedade, eles são muito próximos dos circuitos que controlam o equilíbrio. O equilíbrio, tanto o equilíbrio da nossa perna, da gente conseguir ver como a gente está se situando em pé ou no mundo, também o equilíbrio da nossa cabeça, a gente vê se a nossa cabeça está para um lado ou para o outro, quanto o equilíbrio visoespacial. E tudo isso está alterado também na ansiedade, a ansiedade altera isso, e isso tudo é integrado no tálamo, e o tálamo é muito do lado das outras estruturas que compõem, por exemplo, a amígdala estendida, outras estruturas que compõem o hipocampo. Então, eles são muito próximos, tá? Então, uma estratégia é a gente começar a fortalecer, a treinar, fortalecer essas habilidades, ou esses tipos de sensações, que normalmente, quando a gente está com ansiedade crônica, isso está prejudicado. A ansiedade, ela dá alterações na sua visão. Isso é comum, ela faz com que você tenha uma visão em túnel, focada muito para perto. Isso pode fazer com que, quando você tenha que, enfim, trocar o foco de visão para uma coisa mais lúmina, você tenha um certo embaçamento. Normal isso, tá? Claro que se tiver muito, vá ao oftalmologista. Ela também faz com que você não consiga ter uma visão periférica muito boa. Isso, obviamente, vai fazer com que você se sinta mais desequilibrado, além dela, poder fazer com que você não consiga se situar no presente. E isso faz com que também haja um desequilíbrio. Tudo isso pode causar tontura. Então, uma das estratégias é uma estratégia de grounding. O que quer dizer grounding? Grounding quer dizer aterramento. E eu não tenho um nome bom em português. A gente pode usar grounding mesmo, né? Então, grounding seria a gente aterrar a nossa atenção no momento presente, mas concentrando de uma forma específica. Se você está muito craque, muito treinado, você vai conseguir fazer isso com a sua respiração. Se você é um monge, né? Se você é um meditador de muito tempo. Mas não é fácil fazer isso. É fácil a gente fazer com objetos. Então, tem uma técnica muito famosa, que é a dos 5, 4, 3, 2, 1, que você nomeia no seu ambiente cinco objetos que você consegue ver, quatro objetos que você consegue tocar, três objetos que você consegue... três sons que você consegue ouvir, dois objetos que você consegue cheirar e um gosto que você consegue sentir no paladar. Mas você pode usar uma versão mais simples dessa técnica, que é a 3, 3, 3, que é nomear, nomear, dar nome, tá? Três coisas que você consegue ver, três coisas que você consegue tocar, três coisas que você consegue... três sons que você consegue ouvir. Isso fica mais simples. E é bom nomear, por quê? Porque quando você nomeia, você ativa, além do circuito da atenção, uma área relacionada à parte de expressão verbal, né? E isso faz com que você esteja mais conectado e isso faz com que o circuito que norteia a ansiedade, que é responsável por essa, digamos, esse ciclo ansioso de perigo, fuga e preocupação, ele não consiga ser ativado. A gente não ativa tantas áreas do cérebro ao mesmo tempo, né? Então, seria essa a estratégia, que seria bastante eficiente. Uma outra estratégia que você pode fazer é uma estratégia que eu fiz numa live, o pessoal achou um pouco engraçado, mas de fato funciona, que é a estratégia de você empurrar o seu corpo para baixo. Como assim? Quando a gente empurra algo, a gente está ativando o sistema parasimpático, que é o sistema do nível vácuo. Você pode nunca ter ouvido falar nisso, mas é verdade. E aí, nem sempre a gente tem como empurrar as coisas, né? Às vezes a gente pode ter uma parede, um móvel, enfim. Mas a gente pode, às vezes, até de forma mais discreta, né? Fazer um exercício assim de você colocar a mão em cima da cabeça, pode fingir que você está dando uma espreguiçada, aí você tenta empurrar a sua cabeça para baixo, como se você estivesse tentando você afundar você mesmo, onde você está sentado. E você não vai conseguir fazer isso, óbvio que não. Mas o fato de você ficar assim uns 10 segundos, empurrando para baixo. Você pode estar num ambiente que ninguém percebe, fora que está alongando. Isso vai fazer com que você também tenha uma ativação do sistema parasimpático, você tenha um contato mais no momento presente, tanto com a sua cabeça, quanto com o assento. Essa estratégia é uma estratégia que pode ser um pouco divertida de fazer, mas acontece. Tudo que a gente empurra, isso faz com que nós consigamos ativar o sistema parasimpático. E uma outra estratégia que você pode fazer também, de uma forma mais, vamos dizer, mais discreta, mas eu sugiro que você faça em momentos que você não esteja dirigindo, porque isso pode às vezes dar algum tipo de desconforto e a gente não quer acidentes, mas não que você não possa voltar a dirigir, o objetivo é que você volte a dirigir com o tratamento. Que é o quê? Que é você treinar uma atenção alternada entre uma atenção para algo muito próximo de você e uma atenção que você olha para o horizonte. Então você olha para algo muito próximo, depois você olha para o horizonte. Por quê? Porque quando você faz isso, você olha para algo próximo, é normal que os seus batimentos cardíacos fiquem aumentados. Por quê? Porque isso é um estímulo simpático. E quando você olha para o horizonte, não precisa ser o solo, não precisa ter nada. É olhar para alguma coisa muito distante. Você está estimulando o seu sistema parasimpático. Aliás, uma das coisas que aumenta a ansiedade, provavelmente nos dias de hoje, é porque a gente está com telas muito próximas do nosso rosto, isso faz com que a gente fique mais ativado. E aí você pode ir alternando isso, sabe? Quando? Quando você sentir que você está ali cansado mentalmente. A ansiedade causa um cansaço mental importante, você está o tempo todo gastando energia, você não consegue relaxar, o tempo todo pensando em preocupações, isso desgasta, obviamente. Mas isso é importante que você tire pausas, mesmo que você não esteja cansado, mas umas pausas sincronizadas, colocar um despertador, eu sugiro que a cada meia hora, dá uma pausa, levanta, e aí você pode fazer essa estratégia. Tem gente que gosta de fazer no vidro, que a gente fazia quando era criança, dá um bafo, aí você coloca alguma coisa ali, aí você vai alternando entre o que você vê no vidro e o que você vê lá no... Então você pode fazer com um lápis ou uma caneta mesmo, você vai colocar quantos centímetros? Tem uma regra, você pode colocar uns 10, 20 centímetros, você vai colocar toda a caneta, uns 3 segundos, você vai colocar um... Para quê? Para nada, especificamente você pode virar a olho, pode procurar coisas no ambiente, desde que sejam coisas que estejam longe. Por isso que às vezes sair a céu aberto, um parque, é uma coisa que ajuda não só pela questão da luz do sol, pela questão da natureza, mas ajuda porque você vê objetos distantes, e isso vai treinando essa sua visão espacial, tá? Então nós aprendemos algumas técnicas, né? Aprendemos técnicas de respiração, que podem ajudar a prevenir, para você treinar a respiração, 2, 3, 4, técnicas agudas, que é prender o ar, quando você está sentindo tontura agudamente, técnicas de grounding, a 3, 3, 3, e uma técnica de... Na verdade é um treino atencional, para você conseguir, na verdade a gente conseguir, treinar a sua visão periférica, e treinar principalmente alternar essas duas visões, que é o que você vai fazer no seu dia a dia, além de ter uma manobra de estimulação vagal, que mesmo que você não tenha tontura, isso vai fazer seus subbatimentos diminuírem. Essas estratégias, elas são estratégias de alívio, como se fosse uma adipirona, porque elas atuam no sistema nervoso periférico, autônomo, que é esse simpático, parasimpático, que você deve ter ouvido falar. A ansiedade não é gerada por esses dois sistemas nervosos, porque eles são autônomos, e eles não têm poder de criar ciclos de comportamentos, sentimentos, pensamentos, que vão se alimentando. Não existe looping no sistema simpático, no sistema parasimpático, mas existem loopings de circuitos dentro do nosso cérebro, e a ansiedade, digamos, a explicação atual, que é aquela que funciona, a explicação vai mudando conforme funciona ou não, é que a ansiedade, ela basicamente é um excesso de ativação no circuito que regula o comportamento de evitação, de medo, de fuga mesmo, e ela tem uma hipoativação, um comportamento de enfrentamento, de vitória, de aproximação. Parece uma loucura para você, parece, eu explico isso de forma mais detalhada lá na maratona, mas são áreas cerebrais que estão funcionando menos, e por que elas funcionam menos? Porque se ouviu falar que o nosso cérebro, ele é moldável, existe um conceito chamado neuroplasticidade, e é verdade, esse conceito é baseado, basicamente, em que os comportamentos e os hábitos que você faz com mais repetição, eles vão ficando cada vez mais facilitados no nosso cérebro, é assim que se cria hábitos, de uma forma geral, é assim que a gente aprende coisas que são difíceis no começo, mas depois a gente faz sem pensar. Então, por exemplo, dirigir, porque quanto mais a gente repete, mais aquele circuito vai formando novas sinapses, vai alargando a sinapse, e aí o circuito é como se fosse um circuito elétrico, ele vai ficando mais largo, e a eletricidade tende a passar por lá. Então, a gente fica preso nesse looping de pensamentos antecipatórios de catástrofes, de sensações corporais insuportáveis, porque a amígdala faz parte desse looping e ela vai liberando e vai sensibilizando os seus nervos periféricos. E de você ter comportamentos de evitação de fuga ou de paralisação, que, em último caso, os comportamentos têm um poder mais hierarquicamente superior aos pensamentos de, digamos, formar o hábito e também de formar novos hábitos. Então, o comportamento é fundamental. O comportamento e a novidade. A novidade seria o quê? A quebra de expectativa. Isso são os dois fatores que hoje em dia têm sido estudados mais importantes para a gente poder mudar esse hábito e criar outros hábitos. Em que sentido? A gente contrariar o que a ansiedade está falando para a gente fazer e a gente ter uma surpresa de que a expectativa que a gente estava tendo que ia ser, sei lá, horrorosa e foi um pouco menos horrorosa. Então, essa mudança de comportamento com a quebra de uma expectativa feita de forma voluntária, isso é uma forma mais eficaz, hoje em dia, pela literatura atual, de você treinar o seu cérebro para aprender qualquer outra coisa e, principalmente, para aprender não a deixar de ficar ansioso, mas aprender a voltar a ter calma, voltar a ter confiança, voltar a ter coragem. Isso é um treino que tem que ser feito com uma musculação, né? Não é dar para fazer sozinho. Não dá. E não é ir aos poucos. Ah, então quer dizer que ir aos poucos. Não é. Você vai aos poucos, você não vai nunca. Aí você vai embora na academia a cada seis meses. Não vai adiantar. Não, você tem que fazer de forma sequencial, tem que ser no nível específico, tem que ter uma forma de você conseguir identificar qual é o seu medo central que você vai atacar uma vez, qual é o medo que você vai atacar depois, como é que é essa quebra de expectativa. Isso tudo é o protocolo mais moderno que tem. E esse é um protocolo que é baseado em evidências e não é medicina alternativa isso, não. Isso é medicina tipo 1, que é a medicina chamada medicina baseada em evidências, que eu gosto de chamar medicina que funciona. Para mim tem dois tipos de medicina só, né? Tem tipo 1 e tipo 2. Tipo 1 é essa, que teoricamente todo médico deve fazer, a tipo 2 é que não funciona. Então qualquer outra coisa que fale diferente de uma medicina baseada em evidências é do tipo 2. Por quê? Porque isso faz mal para as pessoas e quando a pessoa tem um quadro que é um quadro grave, isso na minha experiência de vida leva normalmente, na verdade, na minha experiência, isso sempre levou à morte. então eu sugiro fortemente a gente usar esse tipo que funciona, tá? E isso é o protocolo mais moderno, foi feito pela Michelle Kraske, ele chama, tem um nome em inglês, chama Optus Nexus, e eu não tenho a menor ideia porque que deram esse nome, porque não tem nada a ver, né? Mas chama isso, Optus Nexus, é Michelle Kraske, Kraske com C-R-A-S-C-K-E, Michelle Kraske. Mas se eu escrever um pouco errado, o Google conserta também. E essa é a teoria. E aí se a gente fizer isso durante, enfim, um número X de vezes, em geral, mais ou menos umas 15 horas desse treino, a gente consegue formar uma nova memória. e isso tende a ser permanente. Esse é o tratamento padrão ouro para a ansiedade, não é antidepressivo, não é batalhando contra a inflamação e não é mudando somente a sua microbiota intestinal. Tudo isso é importante. Mas o pilar do tratamento é você quebrar esse ciclo e construir um novo. Tem nada de errado no seu cérebro, simplesmente ele está tendo uma... Ele foi preso numa ratoeira, numa neuropracessidade do mal. E a tontura está nisso. Mas as técnicas de alívio são importantes. Não existe nenhuma técnica de alívio que cure a sua ansiedade. Então, tudo que você possa ver de respiração, de meditação, de yoga, de... Enfim, qualquer outra estratégia que alivia, alivia mesmo, né? É um alívio. Mas não vai fazer a mudança nesse circuito. E se você está preso nesse circuito, isso tende a perpetuar. Ou seja, por exemplo, se a pessoa tem um transtorno de pânico, cujas características são crises de pânico, preocupação e novas crises, hiperfoco no corpo e evitação ou distração de situações onde você pode ter crise, e você tinha 10 crises de pânico e você passou a ter zero, para que você continue preocupado em ter crises, você continua, às vezes, de repente, dando machucada, medindo a pressão, pensando um pouquinho, será que vai dar alguma coisa, melhor levar um e outro na bolsa, você não tratou o quadro e ele vai voltar com quase que 100% de certeza, porque são esses dois os nossos inimigos. Mas alívio é bom. É bom o alívio junto com o tratamento. Alívio sem tratamento e sem te avisarem que aquilo não é o tratamento, isso, na verdade, é retardar o tratamento. isso, para mim, isso, para mim, é um pouco de crueldade, porque se você não está melhorando, você está piorando, e quanto mais tempo você fica na ansiedade, mais, enfim, maior o estado inflamatório, maior o risco de você entrar em depressão. porém, a gente sabe que nosso cérebro é plástico, nós podemos reverter. Não foca ainda em fazer nada disso que eu falei, não vai tratar a longo prazo, mas foca em fazer uma dessas estratégias que eu falei por dia, e aí você comenta qual foi que funcionou melhor para você, tá bom? É isso aí, um abraço, se inscreve no canal, curta, siga, enfim, nas redes sociais, onde você estiver vendo. Até o próximo vídeo. E aí